Oi, eu sou Rafael Pavlina e eu tô lendo Um Van Gogh no Galinheiro e Outras Incríveis Aventuras de Sobre Primas da Arte, de Maren Marrezó. E você? Oi, eu sou a Beatriz. Eu tô lendo o livro Vivendo a Comunicação Não Violenta, de Marshall Rosenberg. E você? Tá lendo o quê? Olá, eu sou Josimeire. Estou lendo Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. E você? Tá lendo o quê? Olá, eu sou o Anderson e estou lendo o livro A Teoria da Objetivação, organizado por Schiele e Luiz Radford. E você? Olá, eu sou a Adriana e estou lendo A Vez e a Voz das Crianças, escutas antropológicas e poéticas das infâncias, de Adriana Friedman. E você? Oi, gente, eu sou a Damares e estou lendo O Discurso Cetado em Memória, de Gilberto de Castro. E você? Olá, meu nome é Rodrigo. Estou lendo Educação 4.0, nos impactos da Quarta Revolução Industrial, de Regina Cândida Fur. Olá, eu sou Luciane e estou lendo Sobrevivendo entre Lobos, Bruno Apitz. E você? Olá, eu sou a Cassiana e estou lendo Fried Green Tomatoes at the Little Stop Café, autora Fanny Fleck. E você? Olá, eu sou a Bianca e estou lendo esse livro, Um Hotel na Esquina do Tempo, de Jamie Ford. E você? Olá, eu sou o Carlos. Estou lendo Os 5 Desafios das Equipes, de Patrick Lencioni. E você? Oi, eu sou a Flávia e estou lendo As Crônicas de Nárnia, do C.S. e Luz. E você? Olá, eu sou Marco Aurélio e eu estou lendo o livro do professor Boa Aventura de Souza Santos e Se Deus Fosse Um Ativista dos Direitos Humanos. E você? Oi, eu me chamo Kátia e eu estou lendo essa obra de José Saramago chamada Ensaio sobre a Cegueira. E você? E você? E você? E você?